Espanha. Inundações. Chuvas torrenciais provocam grandes inundações na Espanha. Estradas foram obstruídas, estações de metrôs cheias d'água, cidades confinadas e a população é orientada a ficar em casa. Imagens de ontem, 3 de setembro, em Oálamo, em Madrid. Até o momento há o registro de dois mortos e dois desaparecidos. Obrigado. Obrigado.